Nesse vídeo, você vai aprender como eu transformei minha porta em um tampo de mesa gastando apenas R$25 em materiais. Um trabalho muito simples e rápido de ser feito, e que traz um resultado show de bola! Se você quer saber os detalhes para fazer aí na sua casa, é só me acompanhar no vídeo! A minha porta está pintada com um tom de cinza, então primeiramente vamos aplicar um fundo branco. Para isso eu uso tinta acrílica fosca, uso cerca de 200ml de tinta. Uma demão já é suficiente! Gente, essa é uma demonstração de como fazer, por isso se você comprar uma porta nova, não vai ter esses buracos aí, tá bom? Deixe secar ao toque, mais ou menos umas 3 horas. Agora eu vou usar um verniz à base de água, ele é quase incolor e aqui eu uso cerca de 100ml dele. Para dar uma cor legal, eu uso os corantes marrom E o corante ócrim E é só misturar bem! O efeito de madeira arriscada será feito com a desempenadeira de espuma da Castor Ferramentas para Pintura E o verniz será aplicado com um rolo de lã, mas também pode ser um rolo de espuma, tá bom? Pinte a desempenadeira de espuma e vamos aplicar com um rolo Incline a desempenadeira e venha puxando fora a fora O legal é que o verniz demora para secar Então você vai ter um tempo de corrigir o seu efeito se não gostar de como ficou, tá bom? A desempenadeira traz um efeito de madeira laminada show de bola, né gente? E esse trabalho também pode ser feito em paredes Deixem aí nos comentários se vocês querem um vídeo ensinando a fazer uma base para o nosso tampo de porta Aí eu vou comprar uma porta nova e mostrar em um vídeo bem completo como fazer Você vai gastar um pouco mais que os R$ 25,00 para comprar os materiais Mas também vai sobrar para você decorar mais ambientes aí da sua casa E se você precisa de ideias para isso, é só nos acompanhar aqui na página Agora para fazer as laterais, é só vir fazendo o mesmo sentido da madeira Bem simples mesmo Depois de seco o verniz, nós vamos reforçar a camada de proteção com mais uma de mãos do verniz puro Sem os corantes E está pronto o tampo de mesa Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você Valeu!